Oi, oi pessoas! Já estamos de volta para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e também uma camisa jeans. Então vamos voltar aí para as nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Aí então vocês têm o Instagram e o e-mail, se quiserem mandar alguma mensagem, mandar alguma questão que vocês tiveram dificuldade ou queiram dar uma verificada e também ali no QR Code, onde vocês assistem todas as aulas que já estão disponíveis lá no YouTube de todos os componentes aí do nosso pré-ENEM. Então nós vamos dar continuidade, como falei para vocês nessa aula então, convido todos a praticarem bastante. Então eu trouxe algumas questões do ENEM bem bacanas para a gente praticar juntos aqui, né? Então nós vamos retomar aí as nossas funções no ENEM, na nossa aula de número 64. E nós vamos então trabalhar com um pouquinho, né? Das nossas funções aí, de todas as funções que a gente já estudou nas nossas aulas. Se for preciso, retomem aí as aulas anteriores para vocês ficarem craques aí nos nossos conteúdos. Então nós vamos começar por uma questão do ENEM de 2021. A nossa questão diz o seguinte, um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de duas horas. Após esse período, constava no habitáculo do experimento, uma população de 189.440 da citada bactéria. Constatou-se assim que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 hora. A quantidade inicial de bactérias era D. Letra A, 370. Letra B, 740. Letra C, 1.480. Letra D, 11.840. E na letra E, 23.680. Então vamos dar uma analisada aí nas nossas informações. Essa questão, ela não traz aí o gráfico, não traz nenhuma imagem, somente o enunciado. Então todas as informações estão aqui na nossa questão. Então vamos dar uma olhada. Eu destaquei aqui, listei as informações e eu sempre sugiro que no momento de realizar a questão, vai sublinhando as informações mais importantes, porque assim vocês não vão se perder, né? O que eu considerei então importante? Nós temos uma quantidade X dessas bactérias. O período analisado ali foi de duas horas. Após esse período então, a população era de 189.440 bactérias. Constatou-se também que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 hora. O que nós buscamos? A quantidade inicial de bactérias, né? Que então nós não sabemos. Ali a questão até chamou a quantidade de X bactérias. Então aqui eu pensei o seguinte. Nós temos um período de duas horas, que foi o período analisado, e nós sabemos que a cada 0,25 hora a população de bactérias dobrava. Então eu peguei as duas horas e dividi em intervalos, cada intervalo de 0,25 hora. O que eu identifiquei então? Que eu teria oito intervalos. Duas horas representam oito intervalos de 0,25 hora, fazendo ali uma continha de divisão. Então nós vamos considerar na nossa questão aqui, que foram oito intervalos de tempo ali, até chegar no período total do experimento. O que eu considerei então? Bom, a gente pode trabalhar com uma função. A quantidade inicial de bactérias era X. Então eu pensei o seguinte. Eu comecei a analisar, né, no momento ali, e esse momento eu vou chamar de F de 0. No momento 0 eu comecei a fazer essa análise. E aí sim vai decorrer o tempo. Então a F de 0 é X, as X bactérias. Agora, no primeiro intervalo, né, após esse primeiro intervalo de 0,25 hora, a gente teria que a função de 1, função do primeiro intervalo, seria o dobro do anterior. Então 2 vezes X, né, dobrei o valor. No segundo intervalo, no terceiro, é assim por diante, até chegar lá no oitavo intervalo, nós sempre vamos dobrar o valor anterior. Então no segundo intervalo, a F de 2 é igual a 2 vezes 2X. Terceiro intervalo, a F de 3, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes X. O que eu notei ainda? que nós temos sempre ali, né, os fatores, nós temos o X e nós temos fatores ali 2, e eles vão se repetindo. Então eu posso escrever até utilizando a potência, porque quando, né, os fatores se repetem, sendo que o valor que está sendo repetido é o mesmo, a gente pode utilizar uma potência. Então, por exemplo, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, ou ainda somente 2, ele se repetiu uma vez só, 2 elevado a 1. E quando eu não tenho nada, lá na F de 0 eu não tinha, né, o fator 2, eu posso dizer até que seria 2 elevado a 0, porque qualquer número elevado a 0 é 1 e não altera o nosso resultado. Então escrevendo em potência, nós teríamos F de 0 é 2 elevado a 0 vezes X, a F de 1, 2 elevado a 1 vezes X, F de 2, 2 elevado a 2 vezes X, notem que o nosso expoente é sempre igual ao valor ali do intervalo, né? No intervalo 1, o expoente era 1. No intervalo 3, o expoente vai ser o 3. Então eu posso até escrever um formato um pouco padrão, né, dessa repetição. a F de T, o meu intervalo que eu vou chamar de T, a F de T é igual a 2 elevado a T vezes X. Olha só, montamos uma função, né? Essa função ainda é uma função exponencial, porque aqui o X ele não é uma incógnita, o X ele é a quantidade de bactérias. A incógnita que nós temos presente nessa função seria o intervalo T. Essa seria a nossa variável, né? Então T é o intervalo X, as bactérias. Montei uma função. Agora nós temos a seguinte informação. Após o período de duas horas, portanto após passar esses oito intervalos de tempo, a população chegou até 189.440 bactérias. Então no oitavo intervalo eu teria F de 8 igual a 2 elevado a 8 vezes X, mas eu sei o valor da F de 8. A F de 8 é a população que chegou. Então 189.440 é igual a 2 elevado a 8 vezes X. Ainda a gente, a potência 2 elevado a 8, ela pode ser resolvida. 2 elevado a 8 é igual a 256, que multiplica o X, a nossa variável. Agora sim, para descobrir o valor do X, nós vamos isolar ele, né? Em um dos lados da igualdade. Então aqui o 256 que estava multiplicando, passa dividindo. Então nós teríamos o 189.440 dividido por 256, que tem como resultado 740. Então X é igual a 740, o que nos determina que a quantidade inicial de bactérias era de 740 bactérias. Então lá nas nossas alternativas, 740 seria a letra B. Então resolvemos essa questão utilizando uma função exponencial. Inclusive, né? Essa função, ela não foi nos dada no enunciado, mas nós montamos, determinamos a função e resolvemos. A nossa próxima questão, ela é uma questão do Enem de 2022, né? Da reaplicação da prova. A questão diz o seguinte, Um casal decidiu aplicar em um fundo de investimentos que tem uma taxa de rendimento de 0,8% ao mês num regime de capitalização composta. O valor final F a ser resgatado depois de N meses a uma taxa de rendimento mensal X é dado pela expressão algébrica F é igual a C que multiplica 1 mais X elevado a N em que C representa o capital inicial aplicado. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de 100 mil reais duplique sem outros depósitos ou retiradas. Fazendo uso da tabela, o casal pode determinar esse número de meses. Então nós temos ali uma tabela, nós temos na primeira coluna o valor Y, então nós temos 1,008, 1,08, 1,8, 2 e 3 e ao lado nós temos o logaritmo de Y, então o log de Y na base 10. E determinados então, né, esses cinco valores ali para o logaritmo de Y. Para atender ao seu planejamento, o número de meses determinado pelo casal é 156 meses na letra A, letra B, 125, letra C, 100, letra D, 10 e letra E, 1,5. Todos então dados em meses. Então vamos lá, a gente já sabe que possivelmente vai chegar num logaritmo, né, afinal a tabela que nós temos é de logaritmo. As informações então principais, tá gente? O valor final é identificado por F, o tempo ali seria N meses, a taxa de rendimento mensal é X, e C é o capital inicial que foi aplicado. Aí nós temos a nossa formulazinha, né, aquela equaçãozinha ali que envolve o valor final, o tempo, a taxa, o capital. Nós sabemos também a taxa, a taxa de rendimento, ela é de 0,8% ao mês. O que nós sabemos também? O valor aplicado, o capital, seria de 100 mil. E a gente quer que o valor duplique, então a gente espera, né, que no final nós tenhamos ali 200 mil. Seria o nosso, ali na nossa fórmula, né, o F, que representa o valor final. Nós vamos pegar a nossa fórmula, então, e nós vamos substituir pelos valores numéricos que nós temos. Porque a gente sabe que a taxa, que foi representada por X, é de 0,8%. O C, que é o capital, é 100 mil. E o F, então, vai ser 200 mil, porque a gente espera, então, que o capital duplique, né. Então, fazendo a substituição, nós teríamos 200 mil, que é igual a 100 mil, que multiplica 1 mais 0,8% elevado a N. Então, nós ficamos somente com a nossa incógnita, né, que seria o N, o tempo, né. Outra coisa importante, nós temos 0,8%. A primeira coisa que a gente faz para desenvolver o cálculo, é tirar, então, o símbolo de porcentagem. Então, ou nós dividimos por 100, né, deixamos na forma de fração, ou na forma de número decimal. O que nós julgarmos, né, mais interessante no momento. Nesse caso aqui, nós vamos deixar em número decimal. Então, 0,8 dividido por 100, daria 0,008. Primeira coisa é resolver o parênteses, então, nós somamos esse resultado com 1, né, e teríamos, então, 1,008 elevado a N. Já eliminei o parênteses. O 100 mil, ele multiplicava todo o valor entre parênteses, então, eu posso até levar ele para o primeiro lado da igualdade, dividindo. Então, nós teríamos 200 mil dividido por 100 mil. Bom, essa divisão é 2, né, dá um valor exato. Então, 2 é igual a 1,008 elevado a N. E aí, gente, nós temos uma equação exponencial. Mas, eu não consigo sair dessa equação igualando as bases, né, e depois igualando os expoentes. Então, a solução que nós temos é utilizar aquela relação que nós vimos das equações exponenciais com as equações logarítmicas. Então, eu posso aplicar o logaritmo, né, mantendo a base 10 do nosso logaritmo, aplicar, então, nos dois lados da igualdade. Então, nós teríamos logaritmo de 2 que é igual ao logaritmo de 1,008 elevado a N. O log, então, né, na base 10. aqui, gente, no segundo lado da igualdade, o N, ele é o expoente. E nós vimos que o expoente nós podemos trazer para frente do logaritmo multiplicando, né, então, N vezes logaritmo de 1,008. Chegou no momento que a gente vai consultar a nossa tabela. Nós vamos considerar, então, o Y, né, sendo no primeiro momento ali o 2, então, aqui, logaritmo de 2, substituímos por 0,30. E nós temos também o logaritmo de 1,008. E aí, aplicamos, então, o logaritmo e nós teríamos 0,003. Então, a nossa equação ficaria 0,30 que é igual a N vezes 0,003. Uma equaçãozinha de primeiro grau. isolamos o N, né, então, passamos lá dividindo, ficaria 0,30 ou 0,3 dividido por 0,003. Aqui nós podemos fazer a conta de divisão com os números decimais, podemos até utilizar uma notação científica, o que vocês julgarem, né, mais fácil, mas essa divisão, então, resultaria em 100. Significa que 100 é igual a N. Lembrando que N seria o tempo, né, em meses. Então, para que o capital duplicasse, né, o investimento ele deveria permanecer ali por 100 meses. Então, a alternativa correta seria a letra C. Aqui trabalhamos um pouquinho, então, das equações, né, equações exponenciais, logarítmicas, então, também trazendo a relação que nós estudamos aí nas últimas aulas. mais uma questão agora do Enem de 2021. Nossa questão diz o seguinte, por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento na produtividade, porém, um aspecto dificultou esse avanço, o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 kg. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que ele obteve em função das sacas de 60 kg vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual ele colheu X sacas de 60 kg e todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Então, ali nas nossas alternativas, nós temos a função do lucro. Ela é dada, então, o lucro em função das X sacas. Nós vamos, então, resolver a nossa questão e buscar chegar nessa relação de lucro e identificar a alternativa correta. Então, ali, destaquei as nossas informações. Ele gastava R$ 1.200 por cada hectare plantado e ele vendia cada saca de 60 kg por R$ 50,00. Então, nós vamos buscar o lucro L. O que que nós temos por lucro, gente? É sempre o valor de venda menos o valor do teu custo, né? Então, o valor que tu vendeu menos o valor que tu gastou. O que que nós sabemos que ele vendia, né? Ele vendia, então, R$ 50,00 cada saca de 60 kg. e agora o custo dele era de R$ 1.200 por hectare. Nós vamos considerar, então, os 10 hectares plantados e as X sacas vendidas. Então, o lucro dele, R$ 50,00 por saca seria 50 vezes X menos R$ 1.200 por hectare, então, seria R$ 1.200 vezes 10. Aqui nós temos os valores representados ali com números decimais, né? 50,00 R$ 1.200,00 Como esses valores são inteiros, a gente pode até desconsiderar as casas decimais. Então, o lucro dele seria 50X menos R$ 1.200 vezes 10. Aqui, né? Nós não temos o valor exato, nós vamos considerar mesmo X sacas, porque o lucro ele é uma função em função do X, né? Então, nós teríamos aqui resolvendo a multiplicação, R$ 1.200 vezes 10, nós teríamos que o lucro dele é 50X menos R$ 12.000,00. Então, lá nas nossas alternativas, né? A alternativa correta seria a letra B. L de X é igual a 50X menos R$ 12.000,00. Então, aqui a gente envolvia um pouco da noção de função, né? Mas, basicamente, era observar as informações que nós tínhamos e também construir, né? Uma relação, construir uma função, embora que ela fosse bem básica, né? E para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe a questão do Enem de 2019, porque a gente não poderia encerrar a aula sem trabalhar com uma função trigonométrica, que é o conteúdo que nós estudamos por último. Então, a nossa questão de 2019. Os movimentos ondulatórios, ou então periódicos, eles são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de ômega t mais teta. Então, nós temos ali letrinhas gregas. Essa função, essas equações, elas apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, então, ômega é igual a 2π sobre t, em que t é o período. O A que multiplica a equação, ele é a amplitude ou o deslocamento máximo. E teta é o ângulo de fase, sendo então que o teta ele fica entre zero e entre 2π sobre ômega. e ele mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. O gráfico representa um movimento periódico P ou P em função de T em centímetro em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T conforme ilustra a figura. Esse T que a gente considera que é o T minúsculo, o T que relaciona o período é sempre maiúsculo. Então a expressão algébrica que representa a posição P em função de T da cabeça do pistão em função do tempo é temos ali cinco alternativas todas essas alternativas então nós já sabemos que é em função de seno porque a questão nos trouxe que esse movimento é dado por um valor ali vezes seno de um ângulo e nós temos o gráfico então as informações nos dois eixos sendo o eixo horizontal então o T em radianos. Então vamos lá gente já facilita porque a gente sabe que é seno não precisa se preocupar se é seno ou cosseno então ok nós temos ali a frequência a frequência nela é dada então de novo ômega é igual a 2π sobre T sendo T o período o A que multiplica nós temos mais ou menos A vezes seno então A é a amplitude e nós temos ainda o θ o θ ele está somando ali no nosso ângulo então ele vai ser entre 0 e 2π sobre ômega então vamos lá relacionar a nossa questão de novo a gente observa sempre o gráfico nós vamos manter então a equação que nos foi dada mais ou menos A seno de ômega t mais θ e o que nós sabemos também a equação trouxe o ômega que relaciona então com o período então é uma função seno o período gente o período ali onde ocorrem as repetições o período é dado por π então π radianos então o T maiúsculo é igual a π a amplitude a amplitude nós vamos olhar o valor máximo né a amplitude então foi de 4 significa que eu peguei o valor 4 e multipliquei então pelo seno né do nosso ângulo resolvendo a equação ali do ômega ômega é igual a 2π sobre T então 2π sobre π simplificando nós temos que o ômega é igual a 2 e nós sabemos a amplitude né a amplitude ela determinava o A então aqui seria mais 4 se gente o gráfico ele tivesse né de certa forma invertido nós teríamos menos 4 para a amplitude mas a gente sempre pensa observando o gráfico né o gráfico do seno ele começa crescendo e depois decresce na primeira ondinha e aqui ele segue esse movimento se fosse um movimento contrário ele começasse decrescendo e depois subia aí significa que aquele A seria negativo mas então nesse caso a gente considera o mais 4 né então mais 4 seno de 2T mais θ o que que eu vou fazer com aquele θ o θ a gente significa que o nosso gráfico ele sofreria alguma deformação porque eu estaria pegando o ângulo aqui em questão em radianos estaria somando com um outro valor que nesse caso ali o θ ele ficaria entre 0 e π já na forma simplificada mas aí o nosso gráfico sofreria algumas deformações e nesse caso aqui até verificando alguns valores a gente pode substituir o 0 substituir π ou π sobre 2 e buscar encontrar o valor do seno nós observaríamos que nesse caso o θ ele seria igual a 0 então a nossa equação seria dada por 4 vezes seno de 2T simplesmente então lá nas nossas alternativas p de T é igual a 4 seno de 2T na letra A então novamente analisamos ali o gráfico trazendo uma função trigonométrica para encerrar a nossa aula de hoje quero que vocês comentem né gente mandem lá no insta no e-mail se vocês ficaram com dúvidas se vocês conseguiram entender se tiverem questões podem mandar também fiquem à vontade certo? até a próxima aula gente partiu passar até a próxima aula linda tchau linda tchau Legenda Adriana Zanotto